Medo de aranha Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente na nossa série do jogo Resident Evil 7, Biohazard E vamos lá, vamos continuar o nosso jogo Então na nossa última gameplay, nós derrotamos lá, pelo menos tentamos derrotar a Granny Nós vimos aí que depois ela apareceu no fundo do poço lá Olha, eu peguei espaço aqui, eu estou precisando de medicamento Eu não sei se eu vou conseguir encarar alguém sem medicamento Mas de qualquer forma, já tem a chave de corvo aqui Já tem a manivela Gasua e pólvora Munição tem alguma coisa aí também Bom, vamos lá então, né? Vamos ver se a gente consegue escapar Eu acho que o bicho vai pegar Estou com esse pressentimento aqui O bicho vai pegar, que a situação está feia aqui para o nosso lado Torcer para não aparecer aquele bando de muriçoca Ou pernilongo Ou carapanã Burrachudo Tem um monte de nome aí de mosquito Ó, já vi que ali tem Então eu não posso ir para lá Porque senão eu vou morrer Eu achei que eu tinha destruído aquilo lá, mas tudo bem Ó, aqui não tem... Ah, não Tem mosquito Ah, não, pessoal Tem mosquito aqui É, então Acho que eu consigo passar Por aqui pelo... Se bem que estava fechada a porta Estava fechado Será que eu consigo passar de novo? Encarar aqui as lacraias Eu não queria perder vida Não queria perder vida aqui Porque eu estou sem... Sem cura, né? Aqui, ó Está fechado, ó Ah, pessoal Me dei mal aqui Bem que podia ter um senhor everywhere Aqui Ah, não Aqui, ó Ué Não entendi nada agora Ó, agora aqui está... Está aberto Ó, lá embaixo era onde estava a Granny Já, já a gente desce Vamos só pegar a cura aqui em cima Cadê? Cadê? Eu lembro que tinha uma cura aqui, pessoal Ó, esse chapéu aqui parece até o chapéu do senhor everywhere Mister everywhere Ah, eu não vou nem atender o telefone porque eu sei que não tem nada Bom, vamos lá Ó, tem a erva aqui A gente pega a erva Tem o fluido químico A gente usa o fluido químico na erva Para produzir cura Pronto Agora já me sinto mais seguro Tem esse rato aqui, ó Não consigo pegar ele não Eu achei que dava para a gente pegar o rato Ó, tem um piano Ó, outro chapéu ali do senhor everywhere Ó, isso aqui, ó Achei que a gente poderia pegar isso aqui Isso aqui é pesado, ó E aí se pudesse pegar A gente levaria para cá E aí colocaria no peso, ó Aqui, ó Tem que colocar alguma coisa pesada aqui Que eu não sei o que que é Ainda, né? Mas a gente já vai descobrir já Em algum momento a gente descobre Para abrir a porta Bom Eu tenho A... Bom, eu tenho que pegar O braço Ou Acho que é o braço, né? Que eu tenho que pegar Eu tenho que achar esse braço Não sei onde é que eu acho, não Ó, tem aqui, ó O braço E um crânio Sei lá o que que é isso Bom, eu vou Eu só não vou para o trailer Porque eu não posso ir para o trailer Senão eu ia para o trailer Mas, afinal das contas Por que que eu não posso ir para o trailer? Eu lembro que no trailer Tá fechado? Aqui Não, não tá fechado, ó Eu posso ir para o trailer sim Pelo menos eu acho, né? Ah, não Tá fechado aqui a porta, ó Não, tá não, ó Eu posso ir para o trailer Posso usar as moedinhas lá Ó, o trailer tá ali, ó É, eu saí correndo para cá, pessoal Mas vamos lá Eu tenho que usar a moedinha onde? Que eu estava usando Essa daqui, de 5 Aumenta a velocidade De recarga De recarga Essa aqui é o revólver São 5 moedinhas aqui Eu não sei quantas moedas eu tenho, não Deixa eu ver quantas eu tenho Ó, eu tenho 6 moedas, ó Eu consigo pegar Então, ó, vamos pegar tudo que é moeda Ó, eu tenho 6 Ó, eu poderia gastar aqui nesse revólver aqui, ó Que precisa de 9 Ou seja, eu preciso de mais 3 moedas Ou eu já gasto tudo aqui, ó E aumenta Ó, a velocidade de recarga Eu acho que é mais útil isso aqui Mas se bem que isso aqui é um revólver, né, pessoal Aqui, ó Muito cor, esse poder de fogo Magnum 44 Quando a gente fala Magnum 44 Primeira coisa que me vem na cabeça É aquela série Do... Eu acho que é do Bert Reynolds O cara era fera O... Era conhecido pelo bigodão O bigodão que ele Usava Depois, pessoal Só eu ouvi um barulho aqui Bom, depois que vocês pesquisem na internet aí Sobre o Bert Reynolds O cara era fera demais Das antigas aí Pessoal, por que que eu vim aqui em direção a casa? Porque eu lembro que... Ah, tá fechado ou não? Bom, eu lembro que aqui na casa Tinha Uma porta de corvo Eu só não lembro onde é que era essa porta Em qual andar da casa era Eu acho que o cara não vai me pegar, não Acho que o papai A gente já... Já resolvemos A nossa situação com ele Ó, aqui é uma porta de serpente Não é de corvo Eu acho que a de corvo Tá pra cá, talvez Ali... Não, serpente Tá bem É Mas eu tenho certeza que tinha uma porta de corvo Em algum lugar aqui Não, aqui não Não gosto quando eu fico perdido assim, pessoal Ó, aqui eu posso usar a gasua Cartuchos de escopeta Tá bom Eu acho que alguém gritou Vocês ouviram alguém gritando? Nossa, pessoal Sem brincadeira Eu fico doidinho Nesses jogos assim que... Que fica dando susto na gente E eu procurando aqui A porta de corvo Era pra cá Não era na garagem Daqui a pouco algum bicho pula em cima de mim Já até... Tô me preparando aqui Só que não adianta se preparar não, pessoal Quando tem que levar susto A gente leva É, não é aqui, não Pra cá, talvez Ah, aqui a gente vai voltar pra parte central aqui da casa Bom, vamos pro outro lado aqui, então Desse lado de cá eu acho que não é Então vamos pra esse lado daqui, ó Não, aqui é da serpente Por baixo, então Acho que é por baixo, então Vamos ver Aqui Ah, eu acho que aqui mesmo Eu acho que tinha alguma coisa boa lá Tipo uma metralhadora Pelo menos era uma arma grande que tinha Ali a porta É, isso aqui é a mania pessoal De... Ó, aqui eu poderia usar uma outra gasua Se eu tivesse Bom, vamos lá A porta tá aqui Olha que beleza, hein Ó, tem pólvora Tem essa arma aqui, ó Lança-granadas Ué, cadê o lança-granadas? Ah, tá aqui, ó Lança-granadas, ó Bom Nossa, cartucho de escopeta Projeta incendiários Deve ser pro lança-granada Pena que ocupa muito espaço Essas coisas assim Combustível sólido E pólvora Pronto Já peguei tudo que tinha que pegar aqui dentro O mais importante era o lança-granada Pelo menos eu acho É bom a gente andar agachando Aqui, ó Fluido químico, ó Que beleza Tá aqui, ó Fluido químico forte ainda Eu posso usar Fluido químico forte, ó Pra fazer Munição de lança-granada Ó, que beleza, ó Ou munição de lança-granada Munição aprimorada de arma de mão Pessoal, eu vou fazer munição de lança-granada Tá aí, ó Três munições aí de lança-granada Eu não sei se foi uma boa ou não, mas Agora vale a pena fazer Eu já peguei o lança-granada É, eu acho que o que a gente tá procurando não está Aqui nessa casa Tô com essa impressão Deve estar na casa lá de fora mesmo Então vamos sair de novo Já que pegamos lá essa granada Eita, tem um negócio aqui, ó Aqui dentro Ah, pessoal Gazua Legal Achamos uma gazua aqui Foi sem querer E na outra porta ali também tem alguma coisa aqui, ó Umas estátuas Outra porta não Outra Escada Isso aqui Podia pegar, hein Não sei o que que é isso não, mas Achei interessante aqui Eu poderia pegar Mas tá, vamos lá Pra não ficar andando cheio de item de novo Vamos guardar aqui os itens Eu vou guardar o lança-granada Não sei se vale a pena ficar andando com o lança-granada aqui, não Apesar de ter o lança-granada e ter essa Mas aí se aparecer um outro item pra mim E pra escolher o lança-granada, como é que eu faço? Bom, pessoal Fazer o seguinte Eu vou guardar por enquanto o lança-granada Pra ficar com espaço aqui na Na mochila Eu não sei nem se era pra gente ter pego esse lança-granada agora ou não Voltamos a destaca-zero aí com a gazua Aqui Eu lembro que tem um Um negócio que pode usar a gazua também, né Que a gente viu Ali, ó Vamos ver o que tem aqui dentro Cartucho de escopeta, ó Tamo cheio de munição de escopeta agora, ó Vinte e cinco Então tá bom Por enquanto valeu a pena aí usar a gazua Só não entendi por que que esse cervo aqui tá olhando pra mim Mas tudo bem Aqui um Bom, vamos voltar lá pra outra casa Com certeza tá na outra casa O que a gente tem que fazer Já tô com munição Qualquer coisa aí pra enfrentar alguém Como é que o ideal seria uma lança-granada, né Mas já tô com munição de escopeta Já tô com cura também, né Bom, vamos lá Um barulho de mosquito aqui, ó Eu vou fazer assim, pessoal Eu acho que eu vou descer aqui Eu sei que a velhinha tá lá embaixo Mas tudo indica que é aqui embaixo Que eu tenho que ir Ali, ó Ali, ó Parece uma aranha Bom, escopeta Escopeta A velhinha parece uma aranha Pelo menos a sombra era de aranha Mas daqui a pouco vão estar falando Ah, o agarro tem medo de aranha Que nem o medo de barata lá Ó, ela deve ter subido aqui Será que eu consigo subir aqui também? Ela só não pode me empurrar lá de cima Senão, senão ficou triste aqui Olha pra cima, cara Bom Ué Bom Tô no quintal Bom Tem três lugares pra aí, ó Tem essa porta aqui Essa porta aqui E essa porta aqui Nossa, tô perdidinha aqui no jogo, pessoal Bom Pela lógica, eu vou nessa aqui A da esquerda Se tiver aberta, né Ah, tá aí, ó A gente abriu E o trailer Tá aqui, ó Nosso trailer Bom Na dúvida, pessoal Eu vou é salvar o jogo Vamos salvar o jogo Aqui, ó Se der ruim Não sei Não sei porque Eu quero arriscar aqui Na de baixo Ah, tá trancada Que bom É, o jogo tá direcionando Pra uma única porta agora Só existe essa porta aqui agora, então Foto de tesouro Foto de tesouro, ó É uma privada, ó Tá bom Vaso sanitário Eu não lembro de ter passado Se eu ter erva Se eu não tenho fluido químico Eu tinha que ter fluido químico também Combustível sólido É bom Agente separador Pra me zoar Não tenho gasoa Pra gastar aqui Por que? Pra me zoar Porque o jogo tá me obrigando A escolher Em fazer É Em separar Munição Pra pegar o produto químico E fazer fogo Imagino Que a gente vai precisar de fogo Pelo menos se for enfrentar Como se fosse A outra vez lá Que a gente enfrentou A gente vai ter que escolher Entre munição E... Saúde, né Mas eu tenho munição Ó E provavelmente, ó A gente vai cair aqui E não vai conseguir subir E deve ser um chefão Bom, vamos lá Tomara que dê certo Nessas horas eu sinto falta Do lança granada, ó Ó Cai Eu caí E não sobe mais Ó uma cama aqui Dá pra dormir? Não Ó uma porta aqui Com marcas de aranha Não vou nem encostar Nessa porta agora Ó uma porta Sem marca de aranhas Um ninho aqui Um... Aqui, ó O vaso, ó Será que era por aqui? Aqui, ó Ó Foto do tesouro, ó Examinar Não, não era Que era um vaso com... Um... Cinzeiro do lado Cartucho de escopeta Cartucho de escopeta Pessoal, o jogo tá me dando muito cartucho de escopeta Então provavelmente Ó, eu não consigo entrar aqui Provavelmente a gente vai ter que gastar esses cartuchos tudo aí Ó, um portão Bloqueia o caminho É um portão que tá bloqueado por uma teia Há certeza que vai ser uma aranha Uma aranha gigante Psicoestimulante Ó, já tô zerado aqui, ó Psicoestimulante Remédio que a gosto de sentidos temporariamente Facilitando a detecção de itens Pra que que eu vou usar isso aqui? Se... Ó, trancada Já, já a gente vai pra segunda daca Olha só as aranhas aqui, ó Se a gente chegasse perto já era Elas iam pular em cima da gente, ó E aqui a marca de aranha, ó Bom, dessa vez pelo menos a aranha não... Atravessou a parede Assim mesmo, pessoal Tem que ir com calma Não pode chegar muito perto não Senão elas pulam em cima da gente Aí já era Ó, caramba Achei que tinha pulado aqui Vocês também acabaram com essa aranha assim? Dessa forma? Ó, mais aranha ali E cheio de item lá dentro, pessoal Vale a pena? É, acabou a munição Bom, acabou a munição A gente vai na faquinha mesmo Uma distância segura Ó, fluido químico forte Ó, eu queria fluido químico forte Munição de escopeto Eu também queria Bom, psicoestimulante, ó Se eu usar Eu consigo pegar o fluido químico E usar o fluido químico Na pólvora, ó Eu tenho pólvora aqui Então tá, vamos lá É, psicoestimulante Vamos usar Ó, ganhei até uma conquista aqui, ó Já pego o fluido químico Já vou usar aqui o fluido químico forte Eu posso usar na erva Aqui, isso aqui Lança-granada Ah não, pessoal Caramba, que burrada que eu fiz Eu li munição lança-granada Eu pensei que era munição do lança-chamas Bom, já era Eu tô sem lança-granadas aqui Já era Ó, tem um item ali, ó Que eu não consigo pegar Bom, vamos olhar pra cá Se eu tô... Ali, ó, tem outro item ali, ó Nossa, cheio de item Só que eu não consigo pegar nenhum Tá tudo Eu não sei Esse psicoestimulante É de forma permanente ou não? Vamos descobrir Eu acho que não é permanente não Bom, escopeta Ai caramba Caramba Que susto A adrenalina foi lá no alto agora, pessoal Eu nunca ia imaginar Que a velhinha fosse aparecer aqui Bom Pessoal, que susto que eu levei Mas tudo bem Faz parte do jogo Perdi até Caramba Que chato Essas aranhas aqui Ah, tá falando sério, pessoal? É assim que derrota ela? Usa o remédio, vai Pessoal, eu não sei se é assim que derrota ela, não Ah, não Sai Sai pra lá, mosquito Sai 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 pra lá Não Cai Bom Eu não sei se foi bom ter caído ou não Porque a velhinha espalhou em cima de mim ali Pessoal Caramba Atira, pessoal Atira Foge 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 que a situação tá feia aqui pra mim Foge Eu tô apertando o botão da cura aqui Não tá curando Porque Acabaram as minhas curas Ali Ali, ali Achei Achei a velhinha ali, ó Fluido químico, pessoal Usa o fluido químico Vai Usa na erva Não tem espaço, pessoal Ferrou Não tem espaço Caramba O que que eu dropo aqui, pessoal O que que eu faço Agente separador Vamos lá Usa o agente separador Não, na escopeta não Aqui, talvez Que aí ele se Projeto incendiário Ah, pessoal Tô perdidinho aqui, pessoal Eu queria usar E o pior que eu não tenho Como pegar cura aqui Ó, fluido químico Aqui, pessoal Mais fluido químico aqui Bom, isso aqui vai destruir Ou vai jogar no chão Não, deixa Ai caramba Foge, foge Ah, não Morri? Eu morri, pessoal Não acredito Ah, não Mas tudo bem Vamos lá de novo aí Atacar A nossa Velhinha querida aí A Granny Não sei nem onde é Que eu spawnei aqui Bom, spawnei Dentro da casa Itens Bom Agente separador Eu já vi Que eu vou precisar Tá, então Vamos usar aqui O agente separador Eu não posso usar Na escopeta não Aqui na 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 pobre Não Cartuja de escopeta Não, não posso Bom, eu tenho Erva aqui comigo Então Já que eu tenho Erva Eu posso usar A foto do tesouro Eu posso jogar fora Essa foto do tesouro, né Bom, vamos lá Encarar aí a Granny De novo Ah, não Vou ter que matar As aranhas De novo Aranha É muito chato Ela fica Ó, munição De arma de mão Tá, peguei Ih, já acabou Meu espaço Já? É, acabou Meu espaço Eu gastei com a munição Se eu usar o agente Separador Na munição Ó, fluido químico Só que eu não consigo Eu tenho que ter no mínimo Dez De munição Um agente Separador e dez De munição É, fiz besteira De novo Mas tá bom Ó, o psicoestimulante Não posso pegar Não posso pegar Nenhum item Pessoal Porque Aqui ó Tem as aranhas Aqui ó E eu passei Do lado Dessas aranhas Aqui também Bom Vamos lá Acaba com elas Aí Vai ser muito lento Pronto Cartucho 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 Copeta Fluido Químico Forte Tem muito item Mas muito item Mesmo Aqui Por que que eu quero Acabar com essas aranhas Aqui pessoal? Porque se eu chegar Perto delas Elas vão pular Em cima de mim E eu vou perder Vida Então a melhor forma É acabar Com elas Agora Que aí eu não corro Esse risco De Elas pularem Em cima de mim Bom Acho que foram Bom Agora eu sei Que a Gurene Vai pular em cima De mim Aqui Não vou me assustar Aham Garoto Não me assustei Viu Não Atirei A toa Vai Atira nela Aí Eu só Estou gastando Muito Santo Escopeto Isso não é bom Já já Ela pula Em cima de mim De novo Aqui Mas eu estou Estou preparado Já Pessoal Aqui Eu abro A porta Não Ela não Dessa vez Ah Está ali Estou vendo Só as perninhas Ali Viram Não Que isso Nossa Que mordidão Que eu levei Usa a cura Vai Isso Usa a cura Corre Recarrega A arma Isso Recarrega A arma Bom Fluido Químico Eu já uso Aqui o fluido Químico Na erva Pronto Agora Estou esperto Ela está falando Sério Que apareceu Um mosquito Aqui Em cima De mim De novo Sai Para lá Sai 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 Foge 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 Dela E chama Na escopeta Nossa Eu estou me sentindo Naquele filme Do exorcista Que cena Bizarra Essa Que a gente Está presenciando Aqui Nossa O que é isso Que eu vi Agora Ela usa Fralda Ah não Ela pulou Em cima De mim Não Atira Cara Isso Atira 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 Nela Atira E foge Recarrega Não Nossa Que cena É essa Socorro Recarrega Essa arma Foge Foge Usa Cura Isso Nossa Está saindo Bicho Ali Ela está Aqui Em algum Lugar Só falta Pular em cima De mim De novo De novo Não Gastei A toa Foge Foge Cara Foge Não Foge Atira Isso Isso Atira Nela Vai Isso Atira Recarrega A arma Vim Para um Lugar Ruim Aqui Que susto Achei Que Cadê A velhinha Está Na hora De apagar A velhinha Caramba Cadê Ah não Está cheio De mosquito Aqui Pessoal Não Não Ah não Esses são os piores Que tem Bom Foge Ah não Acabou a munição Acabou a munição Foge Cara Foge 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 Que acabou a munição Não Ah não Morri de novo Caramba Que tenso Pessoal Que tenso Muito tenso Isso aqui Muito tenso Bom Vamos lá Prioridade Fluido químico Não Não Digo que eu já Decorei Os lugares Aqui não Porque Mas eu acho Que eu estou No caminho Certo O que é isso Que eu peguei Agora aqui Que eu não vi Caramba Pessoal O item Mudou Eu não sabia Que o item Mudava não Vocês viram O item Mudou Eu peguei Lança chamas Agora aqui Ah que bom Item aleatório Ainda tem um espaço Ainda Esse espaço Eu vou gastar Com fluido químico Para Usar a cura Tem um Psico estimulante Aqui Que eu não Vou usar Aqui As aranhas Aqui Tem fluido químico É claro Que eu não vou Usar o lança chamas Aqui nas aranhas Eu vou usar o lança chamas Na velinha Olha lá Olha só Viu Eu cheguei perto Já pulou uma aranha Em cima de mim Aqui Ó Fluido químico Forte Ó Dá para usar Aqui o fluido químico Forte Ó Na erva Medicinal Restauro a vida Completa Ou Não Esse aqui Não Esse aqui Vale a pena Aquela munição Especial Bom Eu sei que aqui Tem cartucho de escopeta Pelo menos Qualquer coisa Sai correndo para cá Essas aranhas Aqui É só para a gente Ficar querendo Gastar Lança chamas Nela Só pode Bom A Gurene Já vai aparecer Aqui Bom Recarrega Por que que eu estou usando escopeta Porque escopeta é o item mais forte Que eu tenho Eu não sei nem por que que eu estou matando essas aranhas aqui Bom Peguei a erva Deixa eu descer aqui Porque eu lembro que a Gurene está aqui em cima Nossa Toma Eu não sei por que que eu estou mirando ali Era para eu mirar na cabeça Bom Ela aparece aqui embaixo Não sei Eu acho que não Cadê Eu tenho que ter cuidado É com os mosquitos A mosquita Olha o barulho Olha Olha Esse barulho Que Já já A gente leva susto aqui Eu sabia Dança chamas nela Vai Dança chamas Vai Taca fogo Isso Taca fogo Bom Ela foi para algum lugar Ai caramba Vai RT RT Vai lá Lança chamas nela Vai Lança chamas Isso Nossa Acabou lança chamas O que que ela vai fazer Que medo Bom Eu já vi Que ela spawna aqui Na Na janela Também Ela spawna aqui Desse buraco Aqui de cima Também Nossa Eu fiz besteira aqui Em pegar isso Mas tudo bem Vou fazer o seguinte Eu vou mudar Para essa arma Com aquela munição Bacana Bom E se eu descer Que ela vai aparecer De novo Eu ouvi o barulho dela por aqui Por isso que eu vim para cá Ali Vamos lá Arma bacana Isso Foi Foi Muda a munição Não Essa daqui é munição ruim Então escopeta nela Vai Usei a arma boa A munição Forte nela Pelo menos Abri o espaço Ali Ali Spawnou ali Estou atirando De escopeta Nela Ela não está Não está morrendo Nossa Ela deu um pulo ali Vocês viram Não 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 Caramba Foi Acho que foi Acho que foi Foi Ah Bacana Pessoal Ganhamos uma lanterna Já até sei onde usar Essa lanterna Caramba Pessoal Que bom Então derrotamos A velhinha Aqui o portão Também se abriu Provavelmente Aquela porta Vai ter aberto Também Combustível Do queimador Vamos pegar Que a gente já Recarrega ele Provavelmente A gente vai precisar Desse queimador Aqui é aquela Porta que vai Pro lado de fora Aqui da casa Mas não Vamos sair Agora Tá pessoal Eu já ia falar Vou até fechar A porta aqui Por que Que não vamos Porque a casa Está cheia de item Então Primeira coisa Que a gente tem Que fazer Aqui Tem esse item Aqui Munição de escopeta Aqui tem uma Porta também Que deve ter Destravado Não Está travado ainda Mas aqui em cima Tem outros itens Que eu lembro Ah mas calma lá Antes de pegar Os outros itens Aqui tem um Psicoestimulante Que a gente pode usar Que aí até ajuda A gente a Por um tempo Limitado Mesmo Então vamos lá Procurar Os itens Aqui em cima Tem um aqui No chão Munição De arma De mão Vamos lá Carregar A arma E já acabou A minha Só se eu usar Aqui o agente Separador No fluido Químico Ele separou Fluido Químico Vamos usar Aqui na erva Eu tenho Que ter Cura Arma de mão Também Isso é bom Ó lá Embaixo Tem um monte De item Aqui em cima Também Combustível Do queimador Munição De arma De mão Ah pessoal Tá cheio De item Aqui Pena que eu não Consigo pegar Por causa Do Do espaço Mais fluido Ou seja Essa aqui Era uma missão Para fazer Com fluido Olha só Olha só O tanto De item Que eu estou Perdendo Aqui Tanto De item Primeiro Socorro Reserva Nossa É muito Item Mesmo Então É até um Local Que a gente Sabe Que a gente Pode voltar Em uma outra Oportunidade Para continuar Pegando os itens Ó Um monte De item Aqui Ó Eu poderia Até usar Todos os Fluidos Químicos Aí Tudo Nas ervas Aqui Ó Estou quase Jogando fora Essa pólvora Olha só Quantidade De item Mas eu acho Que já deu Para Recompletar Um monte De coisa Nossa Aqui Principalmente Aqui O cartucho De escopeta Que a gente Gastou um monte Ó Destrancamos Aquela porta Isso é bom Também E eu acho Que está bom Depois Qualquer coisa A gente volta Aí Para Só tem Que ver Como é Que faço Para voltar Agora Ah tá Aqui Achei Ó Provavelmente O jogo Vai querer Dar susto Na gente De novo Aqui Ó Eu não sei Nem por que Eu saio correndo Mas Na dúvida Pessoal Eu saio Correndo Fechamos Salvar O nosso Progresso Né Tá Antes De salvar O progresso Vamos lá Guardar Um monte De coisa Aqui Nossa Tanto De item Aqui Que eu Tenho Que Ó Isso aqui Falta o tesouro Ó Posso guardar Combustível Combustível Sólido Posso guardar Essas munições Eu fico na dúvida Se eu posso Ou não Munição Nunca é demais Né Ó Mais pólvora Eu não sei Se eu guardo A pólvora Se eu guardo A erva Vou fazer isso Ó Vou guardar Tanto a pólvora Quanto a erva Pra ter mais espaço Aqui Ó Tô com quatro De espaços Ali ó Esses Olha só O vaso Aqui ó Munição De mag Ó Como eu não tenho Mag Vou guardar Aqui a munição De mag Não tem por que Ficar com munição Se eu não vou usar Mas é isso aí pessoal Então Derrotamos aí A A velhinha Né A Granny A senhora das aranhas E o pior Era tudo aranha cabeluda Vocês viram Sinistro Né E Vamos Nos preparar aí Já pra Próxima gameplay Também E vamos ficando por aqui Então se vocês gostaram Aí do nosso vídeo Não se esqueçam aí De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever No nosso canal Um forte abraço A todos E fui Tchau 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 Tchau